Gente! Começando a fase para o Fight in the War. É a minha fase preferida do jogo. Comparação de lançamentos com o controle pensamento. Minha fase preferida é essa, gente. Vamos curtir ela. Salve o Gregs. Copy that. Asta! 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 Incanço! Mas o veteran é uma das emoções mais fortes do que eu senti Nessa geração vai ter que separar as esperanças Assim como fez o que fez o que fez E o meu Deus é aquilo que eu não aguento ao sonso Eu não aguento ao sonso Eu não sei se eu não falei tudo Mas o veteran Eu estou até pensando em que eu estou jogando difícil é editar o vídeo Mas o técnico foi bom Mas fazer uma narração Uma narração Enfim, foi um negócio mais forte Deu um pouco ainda O meu primeiro canal, gente Que eu fiz no Youtube, meu canal Era só na dificuldade difícil Pra ter que voltar isso a um dia, né? Um dia Não é uma possibilidade, quer dizer Não, tem que ir pra onde agora? Você vai ver uma possibilidade Você que tem me assistindo aí, vai ver aí depois Eu perdi, ó Putz que lindo Bala, bala, bala Eu achei um caminho Bala, bala, bala Esse aqui é as escadas Bala 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 pra todo lado Bala, guerra Vai, vai! Vai, vai! 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 Morou! Tem um grande shortstop! Mas de novo. Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Mas o que é isso? Eu tenho um grande uso, eu tenho um grande uso para o lance E o lance que eu consigo ver É verdade Pala, pala, pala Tô louco 132 milhões Não há uma coisa de sua vida aqui Pá, nesse canto Esse cara ele fica demorada, colocando um pouco Corre, 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 corre! A alterada de bravo que é direito Aparece o cara, bem agachado, matar o kent A barra é isso, a barra é servida, a barra explica bem, aí tem que ir, uma travão! A barra é isso, a barra é servida, a barra é servida, a barra é servida, a barra é servida. Droga, como é que pode? Essa frase do Albert tinha que ser ótimo, é barra de barra. Mas eu acho que os Estados Unidos é a potência de lutar, das grandes, das grandes. Superar os americanos de algum país, caraca, muito difícil. Espera aí que o dragão você está atrapalhando. Bala aqui! Atacar aqui! Atacar aqui! Bora, bala, bala, bala. Bala nesse cara! Bala nesse cara! Bala nesse cara! Eu acho que foi um pouco de falta de resíduos que ele tinha falado assim. Então, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Eles estão começando o contato. Bama nesse cara! Bama! 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 Bama nesse cara! Bama nesse cara! Bama nesse cara! Bama! Oh meu deus do cei! Bama nesse cara! Bama! Bama no seu cara! Bama, bama! Bama no seu cara! Bama no seu cara! Bama! Não pode! Bama no seu cara! Vamos fazer a rápida! Como é que esse cara é morto? A gente escondeu aonde o bebê? Bala nele! Opa esse aqui no segundo Cadê ele? Cadê ele? Bala nele! Graças a Deus! Bala! 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 Opa a galera está acompanhando também Sarreto Greggs Vamos lá! Entrou em uma sala de De coisa Vamos lá Vamos fazer alguma coisa aqui mais A gente não sei Vamos lá Quero abrir a porta aqui, eu não sei o que é Capitão Price, aqui é o Gaz Nós estamos tomando controle da segurança base O estado está terminado O Gaz está em posição, abrindo a porta para lançá-la Roger, estamos na hora Estão preparados, quase lá O Dr. Aqui quando eu cheguei pela primeira vez no Vettlerain Eu não tinha tempo sem a Jog O que é que vai começar a falar? O Zosta O Zosta O Zosta O Zosta O Zosta É porque Vettlerain começa com menos tempo Por que não vai recorrer? É verdadeiro desafio. Bala! 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 Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Ahhhh! We got 10 minutes left. Ah! Let's not go! Oh! I need a car! You skimmy! You! ...eere umpensa! ...e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'r! More out of the load, our boss wants to part a study. Oh, não! Estou no objetivo completo. Estou mais livre quando vir com quem está acabando, para quem está em dificuldades mais elevadas. Estou no objetivo completo. Estou no objetivo completo. Estou no objetivo completo. Todos seguirem-me. Vamos lá! Todos os equipos, este é o comando. Recomendo que exfil de área imediatamente. Grande número de forces hostiles estão convergindo em seu posicionamento. Vá de lá agora! Nós temos companhia! Enfim de reenformentos em seguida! Vamos lá! 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 Estamos fazendo um fogo aqui no depot do Vehicle! Onde estão vocês? Estamos chegando para o lift, estando por. Você sabe, senhor, eu não gostaria de ter um golpe de Takaio. Sim, vamos lá, se ele não encontrará nos primeiros. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Guarda, 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 não é nada. Esse rook é sensacional, o grande jogo de Takaio e o Takaio. Vou lembrado o Cofi do Shmolden em uma fase 3. Vou jogar ele, eu vou dar uma linha. Tirando o Golden, metando o Golden mais, 162x7 e 164x0, como o tipo que tem. Vou receber um пятão do Paul Maverna Hard 3, que eu estou muito ahorro direito de uma trem. Depois, esse aqui também foi até 2009. Essa aqui a última vez que eu joguei foi... Eu nem estou online não, achei que tava online. Mas essa aqui a última vez que eu joguei foi... Quando foi? Foi em 19 de 2011. A última vez que eu joguei o Moderna Fire 3 Acho que foi o Moderna Fire 2 Você ouviu o cara, move!